Olá galerinha, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de hoje. Sou professora Márcia Firmino da Rede Municipal do Juca e a nossa aula de hoje de ciência vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Vamos lá? O sistema cardiovascular. A gente vê aqui que vai falar bastante sobre o coração, né? A gente está vendo no vídeo que tem uma imagem do coração e o sistema cardiovascular está relacionado ao coração. Como é que funciona, professora, esse sistema cardiovascular? Como é que funciona isso? Pessoal, todo o funcionamento do sistema cardiovascular está baseado no batimento do coração, onde os átrios e os ventrículos do coração, eles relaxam e se contraem formando um ciclo que garantirá toda a circulação do organismo. A gente pode observar aqui nesta imagem que está do lado. A gente tem aqui as partes do coração, a vela, a caviar superior, a horta, a artéria pulmonar, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Então essas são as partes do coração. E como é que ele faz isso? Vamos ver. Esse sistema cardiovascular, ele vai ligar vários conjuntos daquele que a gente viu na página anterior. Vê só. Esse sistema cardiovascular, ele é construído pelo coração, sangue e vasos sanguíneos, que são responsáveis por suprir as necessidades do tecido do corpo, transformando nutrientes como oxigênio e também eliminando produtos do metabolismo, transformando hormônio em uma parte do corpo para a outra. E mantendo também fluídos do corpo para que as células funcionem adequadamente. Se caso uma daquelas funções lá que a gente viu nesta página aqui, ela não estiver funcionando, se alguma dessas artérias aqui ela estiver entupida, o coração ela não vai funcionar direito e vai ter N problemas, né? Principal função do coração. Quais são as principais funções desse sistema cardiovascular? Ele é responsável por bombear, transportar e distribuir o sangue por todo o corpo com os seguintes objetivos. Ele vai tanto bombear como também distribuir o sangue no corpo todo. E ele tem o objetivo de transportar oxigênio dos pulmões até os tecidos do corpo. Ele também pode transportar gás carbônico dos tecidos para os pulmões e realizar aquela troca gasosa. Tanto ele faz essa função de oxigênio para o pulmão e também do oxigênio para o corpo, como também do gás carbônico dos tecidos para o pulmão. Essa troca de gases, né? Que acontece. Aqui a gente vê que para fornecer nutrientes dos elementos para todas as células, isso também ajuda a combater infecções através de glóbulos brancos que são células da defesa do corpo. Aqui a gente está vendo, ó, aqui em cima é o pulmão, né? Os dois pulmões, o coração aqui no meio e a gente vê que está tudo interligado. Tudo ele vai fazer uma ligação. Por isso que o coração da gente tem que estar funcionando, ó, muito bem, para que tudo dê certo, né? A função do coração a gente sabe que é ajudar na coagulação do sangue, porque se o sangue fica parado, ele vai ficar coagulado. Então, ele vai estar em movimento, não vai deixar aquele sangue ficar atalhado, como a gente chama, né? Ajuda na coagulação do sangue, também para estancar sangramentos ou hemorragias, por meio de plaquetas, que são células responsáveis por essa coagulação. E além disso, também o sangue, ele também carrega hormônios de um lugar para o outro, como a gente viu naquele slide anterior, né? Tanto ele carrega os hormônios, como ele também carrega os gases e os oxigênio. De forma para ajudar a regular as funções desses órgãos. Olha aqui o coração. Com todas as suas funções. Geralmente as pessoas têm problema de coração quando acontece algum entupimento dessas veias aqui, desses vasos, dessas artérias. E o coração começa a dar problema, que não está funcionando da maneira que é para funcionar. As principais componentes do sistema cardiovascular. O coração, ele é o principal órgão do sistema cardiovascular, que é caracterizado por um músculo oco, localizado no centro do tórax, que funciona como uma bomba. É como se o coração ficasse enchendo e esvaziando, né? Eles também têm as artérias e as veias, que para circular por todo o corpo, o sangue, ele flui dentro dos vasos e pode ser classificado como as artérias, que são fortes e flexíveis, pois elas precisam transportar o sangue do coração para todas as partes do corpo, né? É o que a gente vê aqui embaixo, as artérias, ó. Já as veias, elas têm a função parecida com as artérias, só que elas transportam o sangue de volta para o coração e geralmente não são sujeitas a grande pressão, como é o caso das artérias, né? Elas não é assim, elas não são tão flexíveis como as artérias. As artérias são mais fortes. E agora no desafio da gente de hoje, eu quero que vocês prestem atenção no que a gente estudou. Sobre o funcionamento do sistema cardiovascular e que vocês realizem uma pesquisa sobre as principais doenças que podem afetar o coração. Lembra que a professora falou que vocês, para vocês, que toda vez que o coração não está funcionando direito, alguma coisa deu errado, dá um problema? Então vocês vão pesquisar sobre doenças cardiovascular, o que pode acontecer com o coração, anota tudinho, tá? E mostra para a escola, mostra lá na escola, para a professora, para a mamãe, o que a gente aprendeu, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri